Trabalhem pra mim, meus soldados. Eram três, depois vieram umas quatro, agora eram sete, os samurais da extorsão. Basculhando meu carro, metendo a mão no meu bolso, cheirando a minha mão. De geração em geração, todos no bairro já conhecem essa lição. De geração em geração, todos no bairro já conhecem essa lição. E eu ainda tentei argumentar, mas tapa na cara pra me desmoralizar. Tapa, tapa na cara pra mostrar quem é que manda. Porque os cavallos corredores ainda estão na boca. Nessa cruzada de noite encruzilhada, arriscando a palavra democrata como um santo grau. Na mão errada dos homens, carregada em devoção. De geração em geração, todos no bairro já conhecem essa lição. De geração em geração, todos no bairro já conhecem essa lição. O cano do cuzil refletiu o lado ruim do Brasil. Nos olhos de quem querem o nível, único civil. Odeado de soldados, como se eu fosse o culpado. No fundo querendo estar À margem do seu pesadelo Estar acima de doutores esperto Nem que seja perto de um carro importado Com um salário suspeito Endossando a impunidade A procura de respeito Endossando a impunidade A procura de respeito Só tem E quem tem A sua costa quente Pode ser inteligente e peitada Nada alucinado Que te acreditou feito Para te levar, levar, levar Para te levar ao vos trocados É, é Para te levar, levar, levar Para te levar ao vos trocados Era só mais uma dura Vestígio de ditadura Mostrando a mentalidade De quem se sente autoridade Nesse tribunal de rua É, nesse tribunal Nesse tribunal de rua